Eu não sei vocês, eu até acho que não, tá? Se eu fosse dar um palpite, eu diria que não. Mas eu, eu tô empolgado pra esse jogo contra o América, cara. E eu tô empolgado porque eu acho que inicia um sprint final de temporada pro Atlético, onde o Atlético, ele pode se dedicar mais ao que é importante. Que é essa reta final de Libertadores. Faltam três jogos pro título da Libertadores. Eu sei que você pode estar 100% descrente nesses aí jogos contra o Palmeiras, na classificação contra o Palmeiras. Mas a gente não chega nessa fase de Libertadores. Há 17 anos. Então, naturalmente, quando a gente volta a disputar uma semifinal, é natural que a gente fique empolgado, é natural que a gente fique ansioso pra que o jogo chegue o mais rápido possível. Então, assim, eu tô contando os dias pros confrontos contra o Palmeiras. E também, é um Atlético que vai poder jogar o Campeonato Brasileiro de maneira mais séria, de maneira mais justa, de maneira mais focando na competição. Não vai ser um Atlético que vai ter que poupar pra, enfim, aquela confusão que a gente sabe que é disputar três competições. Então, assim, óbvio que é uma merda ser eliminado contra o Flamengo. Ninguém aqui tá feliz de ter sido eliminado contra o Flamengo. A questão não é essa. Mas a questão também é essa. Se abre um novo caminho. Se abre novas oportunidades. Se abre quase que uma nova temporada pra esses quase 20 jogos aí que o Atlético ainda tem até o final do ano. Lembrando que a temporada, ela acaba antes por causa da Copa do Mundo. Então, vai continuar tudo extremamente apressado. Mas só saber que o Filipão, ele vai ter mais sessões de treino, que o Filipão, ele vai poder corrigir no treino, e pra gente ver em prática no jogo, faz eu ter um insight, assim, de confiança. Que as coisas vão melhorar. Que a gente vai ver um Atlético melhor. Que a gente vai ver um Atlético mais perto desse teto pra encerrar bem o ano e começar bem o ano que vem, não cometendo os erros de planejamento. Não cometendo erros que façam a gente recomeçar novamente com outro treinador, com outra comissão técnica, com outra gestão de futebol. O Atlético precisa ter um trabalho a longo prazo. Esse trabalho a longo prazo que vai devolver esse Atlético dono dos jogos. Um trabalho a longo prazo que vai fazer esse Atlético ser um time mais dominante, como foi nos principais momentos ali da era de Thiago Nunes. Não foi assim, foi um trabalho maior. E era um time que tinha essa característica. Esse time ainda precisa adquirir essa característica, sacou? Vou mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos. E também vou mandar um salve pra nossa querida United Gym, a melhor academia de Curitiba, que fica no bairro de Água Verde. Então, se você quiser buscar uma academia pra malhar, pra entrar numa luta, pra entrar num projeto social muito legal, a United Gym é o caminho. E a gente vai começar com as nossas verdades. E eu acho que o jogo contra o América é um jogo ideal pra reagir. Essa é a primeira verdade. América é um time que vem num momento muito legal, no campeonato brasileiro. Isso é fato. É uma América que vem de quatro vitórias em sequência. É um time que eu acho que tem qualidade, tanto coletiva quanto individual. Gosto do Pedrinho, gosto do Alê, gosto de alguns dos zagueiros ali, o Conte, o Éder, sabe? Acho que o Marlon, lateral esquerdo, faz um bom campeonato. Mas, existem os níveis técnicos. O Atlético, ele é um time muito melhor que o América. Não sei se vai ser 4x0, porque o Atlético não é um time que ataca bem. Mas eu acho que é um jogo pra gente fazer, pelo menos, um placar pra trazer um pouquinho mais de confiança pra essa sequência. não vai ser um Atlético que vai melhorar de quarta-feira pra hoje. Mas, talvez, seja um Atlético que melhore do jogo contra o América pro próximo jogo, que eu acho que é Ceará. É um Atlético que tem muita temporada e reagir logo. E demonstrar que o jogo contra o Flamengo foi só um desvio de percurso. Vai ser muito importante. Número 2. Sem a Copa do Brasil, o Atlético tem chance de disputar de maneira mais séria o brasileiro. Foi o que a gente falou. Não vai ficar nessa neura de poupar. Não vai ficar nessa neura de um jogo decisivo a cada semana, nas Copas, sendo que você tem um campeonato brasileiro te trazendo muita relevância e muita importância. Sabe? O Atlético, ele vai poder pensar no América Mineiro, focar no América Mineiro, pra depois focar no Ceará. Não vai entrar em campo pensando no jogo de quarta-feira. Não vai entrar em campo pensando num jogo que só começa daqui a 72 horas. Então, assim, eu acho que a gente tem potencial de aumentar nossa briga no Campeonato Brasileiro. O próprio Fernando Diniz, ele admite. O fato do Atlético, do Fluminense, não estar em competições internacionais faz o Fluminense ter mais possibilidades de se consolidar no Brasileirão e vem se consolidando. Inclusive, boa vitória ontem, hein? Três. O Filipão vem sendo questionado injustamente. Tá? Mas cobrado justamente. O que isso quer dizer? Eu não acho que o trabalho do Filipão mereça questionamentos. O trabalho do Filipão, ele fala por si só. Filipão fez a gente mudar totalmente nossa perspectiva na temporada. A gente era um time que brigava pra, assim, reagir da maneira mais rápido, pra se classificar na Libertadores. Hoje, a gente sai do 13º pro 5º, mas podendo, sei lá, chegar em 3º, 2º lugar, ali no Campeonato Brasileiro, ele tá entre os 4 melhores times da América. Então, é um trabalho muito sólido. Mas eu acho que ele pode ser cobrado pra ter mais capacidades ofensivas. Pra ter mais qualidade na frente. E eu acho que essa é a grande demanda do torcedor do Atlético hoje. Número 4, o Bento é um goleiro que tem um teto pra ser melhor que o Santos. Eu acho que a gente já falou isso aqui mais de uma vez, mas vale reforçar. Esses confrontos contra o Flamengo acho que dão pro Bento mais confiança, mais moral, mais credibilidade com a torcida do Atlético pra continuar crescendo, pra continuar se afirmando. Eu acho que comparar com o Santos é natural. e eu acho que hoje, o Bento de hoje, na sua primeira temporada como goleiro principal do Atlético, ele já consegue ver o Santos ali numa questão de ser justa a comparação. Show de bola? Número 5, Pedro Henrique e Thiago Heleno juntos é uma base pro Atlético se consolidar de vez no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eu acredito que o Atlético, em muitos momentos, sofreu consideravelmente pelo nível dos seus zagueiros de reservas. Que não são zagueiros de reservas ruins. Mas são zagueiros de reservas que não entregam a confiança que essa dupla titular entrega. Então, saber que a gente vai ter em campo jogadores que podem nos defender bem pelo alto e por baixo, que a bola vai passar pela nossa defesa, esses caras vão ser capazes de nos proteger, de fazer uma boa proteção de área, de fazer boas perseguições. Assim, eu confio muito nessa dupla de zaga. Eu confio muito. Número 6, jogando com o Alex Santana, Fernandinho pode ser esse cara da saída de bola do Atlético. A gente tem batido na tecla. Fernandinho não é segundo volante. Fernandinho é primeiro volante. E quando ele joga com o Gumoura, é natural. Ele ser o cara mais avançado, porque é um cara que tem uma relação melhor com a bola e tudo mais. Sabe? Mas quando ele joga com o Alex Santana, o Alex nunca foi esse camisa 5. O Alex já foi escalado até como meia no Atlético. Então, existe a possibilidade que o Fernandinho seja esse camisa 5 e que o Alex vire esse camisa 8. O Alex com mais liberdade para chegar na frente, para estar em uma zona de finalização e o Fernandinho dando mais fluidez na nossa saída de bola. Beleza? Número 7, em um jogo que a gente vai ter mais a bola, e eu acho que é natural, o América é um time que entrega a bola para o adversário, afinal é um time que sabe e gosta muito de reagir. Terence precisa ter mais influência na fase ofensiva. Terence precisa ser mais dinâmico, pegar a bola no pé dos volantes, participar mais. A gente sempre fala e tenta definir o Terence como um meio atacante. Está na hora dele ser mais meia e menos atacante. Óbvio que ele aparecer em zonas de finalização para finalizar é super importante, mas a gente precisa pensar no Terence também construindo o jogo, dando dinâmica de jogo. Beleza? Número 8, o Canóbio vive o momento de maior desconforto desde que chegou. E eu acho que é um momento interessante para a gente entender muito sobre a personalidade do jogador. O Canóbio, ele recebe mais críticas injustas do que os elogios injustos. O Canóbio, ele está na sua primeira temporada no futebol brasileiro, no momento que ele muda de nível de competitividade, chegou com uma expectativa muito alta e a expectativa que botam sobre ele não é culpa dele, é culpa de quem traz essa expectativa para um jogador jovem, para um jogador que está mudando o cenário. Mas agora a gente vai ver como é a personalidade dele para reagir a esses momentos difíceis. Beleza? Número 9, Coelho é cada vez mais absoluto e importante no Atlético. Coelho sai desses confrontos contra o Flamengo com mais moral. Eu acho que no final das contas é isso, mais moral. Eu acho que o torcedor do Atlético começa a entender mais as colaborações do Terence e do Coelho no sistema ofensivo. Um cara que gera muito jogo. Muito, 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 muito jogo. Número 10, Pablo já foi muito importante na temporada e tem tudo para continuar sendo. mas o momento é do Vitor Roque. Não precisa dizer muito sobre essa verdade. Não começaria o jogo com o Pablo. Daria oportunidade para o moleque. Terminaria a temporada com o moleque. Mas entendo que o Pablo tenha sua relevância. A questão é o Vitor Roque é melhor. E isso deveria ser o suficiente para garantir ele no time titular. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis!